Olá pessoal, um abraço a todos. Curitiba apresentou na manhã desta quinta-feira mais dois reforços visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Tocantins e o lateral direito Diogo Matheus. Lucas Tocantins, jogador revelação no Campeonato Paranaense, se destacou pela equipe do FC Cascavel, chega por empréstimo até o final do ano. Um atleta com características que o Curitiba buscava já há algum tempo, atua no ataque pelos lados do campo, tem velocidade, gosta muito do drible, partir para o um contra um. E isso, claro, fez o Curitiba ficar de olho nele durante o Campeonato Paranaense e agora conseguir a sua contratação. E o lateral direito Diogo Matheus, que se destacou em um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, campeonato paulista, ele jogava pela Ferroviária de Araraquara. E chega para brigar pela posição com o Sávio e com o Felipe Mattione, jogadores que não foram tão bem nesses primeiros meses do ano vestindo a camisa albiverde. Então há uma grande chance do Diogo Matheus vir realmente para vestir a camisa de titular do Curitiba. O Lucas Tocantins, a mesma coisa, mas aí é mais pela falta de opções realmente no setor ofensivo, porque o Curitiba ressentiu muito de atacantes de lado de campo, tanto é que usou o Rualano, que é o meia pelo lado direito, o Alan Patry, que é o Patrick Brey, perdão, que é um lateral esquerdo, mas que jogou mais avançado ali no meio de campo, quase que como um atacante. Então fez muita falta realmente para o Curitiba, jogadores com essas características, de velocidade pelos lados, por isso até que o Coxa foi em busca, foi atrás do Lucas Tocantins. Então, dois reforços chegando, já havia chego o Francisco Arancibia, que é um chileno, também atacante de velocidade, que atua pelo lado do campo. Então o Curitiba, aos poucos, vai trazendo mais reforços, melhorando, pelo menos essa é a expectativa, esse time do técnico Humberto Lozer, pensando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Devem chegar mais jogadores, o Curitiba está ainda em busca de um zagueiro, fala-se muito no Júnior Alves, jogador da equipe do Caxias, e até mesmo um meia de criação, quem sabe até para fazer uma sombra, para ser o reserva imediato do Giovani, jogador que foi bem nesses primeiros meses, mas que não conseguiu ainda ter uma sequência de bons jogos. Então, Curitiba ainda busca um meio campista de criação. A estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 29, fora a próxima segunda-feira, na outra segunda, aqui mesmo no Couto Pereira, contra a Ponte Preta. Acompanhe mais informações do Curitiba na programação esportiva da Rádio Transamérica. 11 horas da manhã, papo de craque, 5 e meia da tarde, Transamérica Esportes. Tá falado? Um abraço, valeu!